Música Nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, se reuniu com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, com o ministro da Defesa, Celso Amorim, e com representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República para definir novas doações aos países atingidos pelo vírus do ebola. A ajuda é um pedido do secretário-geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon. O secretário-geral pede que os países enviem, além de recursos financeiros, alimentos e equipamentos. Depois dessa que foi a primeira reunião de trabalho, as áreas técnicas de cada ministério vão detalhar as novas doações e também quais países serão beneficiados. De Brasília, Carolina Rocha. Música